Com o tema é você que tira os sonhos do papel, os Correios convidam mais uma vez as pessoas a apadrinharem cartas do projeto Papai Noel dos Correios, que acontece este ano em sua 28ª edição. O Papai Noel dos Correios, a campanha nacional, ela ocorre já há 28 anos. Esse é o 28º ano que ocorre aqui no estado de Rondônia e Rondônia esteve presente em todas as edições. O projeto Papai Noel dos Correios acontece aqui na capital e também no interior do estado. Para adotar uma cartinha aqui em Porto Velho, basta vir até a agência central dos Correios, localizada na avenida Presidente Dutra. A expectativa é atender 6 mil cartas na capital e no interior. As crianças foram escolhidas em parceria com as secretarias municipais de educação. Já em meados do ano, no meio do ano, a gente procura a Secretaria da Educação e tenta verificar onde tem a quantidade de crianças com maior vulnerabilidade, em situação de maior vulnerabilidade social. Realmente carentes que precisam. E através disso, com os professores, com os diretores da escola, a gente identifica essas escolas, identifica os alunos e faz com que as escolas participem da campanha. Um exemplo é o pequeno Davi, de 5 anos, que estuda na escola Pequeno Polegar, no bairro Mucambo. Ele foi o primeiro a selar a carta para o Papai Noel e escolheu ganhar um carrinho de controle remoto e um Batman. Eu coloquei um carrinho de controle remoto e um Batman. A adoção da carta pode ser feita até o dia 8 de dezembro e os Correios ainda pretendem divulgar a data de entrega para que os padrinhos possam acompanhar. A partir de hoje já está disponível as cartinhas para adoção, o horário do atendimento da unidade, das 9 às 17. E a gente pede encarecidamente que os padrinhos que adotem as cartinhas, que tragam os presentes até o dia 8. Se puderem trazer antes do dia 8, melhor, que a gente se programa a logística para entrega. Este ano a gente vai ter o apoio do 5º BEC do 17º Batalhão do Exército, que vão nos auxiliar também na entrega dos presentes nas escolas.